O Jovem do Brasil Essas crianças e jovens do projeto significam para mim uma esperança, um sentido para todos os troféus e medalhas que eu ganhei. Como atleta eu não tenho como não ser mais realizada e poder compartilhar os valores que eu conquistei através do esporte com milhares de crianças, jovens e agora adultos, os pais, os amigos do instituto. Tem sido uma oportunidade para mim muito grande porque realmente a gente compartilhar e dividir e você poder ajudar é o que dá sentido da vida. Música Essa é a minha turma orgulho. São jovens, crianças para mim, que estão aqui desde muito tempo no Instituto Fernanda Keller. E eu queria apresentar um pouco desses jovens. Hoje eles estão aqui ajudando já, já também estão fazendo a parte deles. Vamos lá! Pâmela, tenho 20 anos e tenho 8 anos de projeto. Meu nome é Renata, tenho 22 anos e 7 anos de projeto. Meu nome é Jorge, tenho 20 anos e 14 anos de projeto. Meu nome é Jonatas, tenho 20 anos e tenho 7 anos de projeto. Meu nome é Isabela, tenho 19 anos e 12 anos de projeto. Meu nome é Júlia, tenho 20 anos e 8 anos de projeto. Eu vou chorar. É porque é incrível você ver esses... Você vê o rosto da criançada novinho, pequenininho, 7 aninhos, agora está tudo grande. A transformação, a transformação na vida deles. A maioria trabalhando, estudando. Eu estudo Educação Física na Estácio e já estou estagiando. Eu faço Educação Física e comecei referente ao projeto, o amor que eu tive pela corrida aqui. Preferi, me identifiquei mais em fazer a Faculdade de Educação Física, por causa do projeto mesmo, que é um meio muito legal de se trabalhar assim, de se viver. É isso. Estou cursando Engenharia Civil pela grande oportunidade que o projeto me proporcionou e já estou atuando na área. Eu sou, hoje em dia, sou soldado do Exército Brasileiro mesmo. Agora, no final do ano, vou ser promovida a patente de cabo. E agora, graças a Deus, o projeto novamente está me ajudando, dando mais uma oportunidade. Agora, vou começar no próximo período o curso de Fisioterapia, junto com o projeto, com a parceria da Estácio. O projeto me proporcionou várias coisas boas na vida e, com isso, hoje eu estou cursando Turismo. Quase me formando, mas não estou trabalhando na área ainda. Sou sargento da Aeronáutica, faço contabilidade na Estácio, junto com a parceria do projeto. Tenho oito anos de projeto e o projeto foi muito importante para a escolha da minha carreira, me ensinou a persistir nos meus sonhos. E foi muito importante para definir o que eu queria da minha vida, para correr atrás do meu sonho. Essa turma vem fazendo esse desafio o ano inteiro de 2014. E o objetivo é melhorar a qualidade de vida dessa turma, orientação nutricional, exercício. E hoje é uma grande festa, a gente chama de desafio. É um dia que a gente vem aqui para fazer as medidas, ver quem melhorou e meio estimular para que cada desafio eles consigam se superar um pouco mais. Então, assim, para a gente tem sido um privilégio poder estar colaborando, transformando a vida de tanta gente. Há pessoas aqui que não tinham noção do que era se alimentar bem, do que era a vida saudável. Agora elas acordam com muito mais motivação, mais animadas. A gente sente, conversando com elas, que elas sentem que é um trabalho voltado para elas. Elas são importantes, elas são o foco do nosso trabalho. E isso faz com que elas se tornem cada vez mais nossas parceiras, porque elas compraram a ideia, elas acreditam na ideia. Então a gente tem condição de fazer realmente o projeto atuar de forma eficiente com elas. E as crianças nem se fala, né? As crianças sempre foi a minha maior inspiração ver um monte de jovens começando aqui super pequenininhos e hoje já adultos, universitários, formados. E é impressionante o poder que o esporte tem na vida das crianças e dos jovens, né? Claro, dos adultos também. Mas na criança a gente trabalha desde o início da base, a transformação. Essas crianças que vêm aqui cheias de energia, muitas vezes não têm muita disciplina. E elas realmente se transformam. E estar trazendo para elas o conhecimento também do que é uma boa nutrição, é muito legal, porque elas aprendem também a fazer as escolhas melhores. E as crianças que vêm aqui, muitas vezes não têm muita dificuldade, mas não têm muita dificuldade, mas não têm muita dificuldade. Música Isso não é só por mim não, é só pelas crianças. Quantas crianças que saíram, por exemplo, que às vezes estão na bagunça ou estão aqui nesse projeto. Então isso aí foi maravilhoso. Isso não tem preço. Música Todos nós somos de outro projeto. Mas nós fomos muito bem recebidas, então a gente acabou se integrando mais até no projeto da Fernanda Kelly, até no nosso projeto. Porque pela primeira vez nós tivemos médicos à nossa disposição, paparicação, que nós não temos no outro projeto. Lá quem paparica somos nós, um paparica o outro. Mas nesse projeto nós fomos tratados como se fossem crianças outra vez. Então para nós isso é muito importante. A gente ali fica, faz a ginástica, a gente tem nosso grupinho ali. Acabou, cada uma pessoa de casa, pega a vassoura, fazia tudo de novo. E ali no projeto, não, a gente ficou ali sendo tratado assim. Como se fossem crianças, né, acompanhando, fazendo exercícios. Vamos comer, vamos comer folha e tal. Para a gente foi muito importante. É muito legal ver como que as pessoas, como que eles aprenderam mais a cuidar da alimentação, sabe? Basicamente, e fazer exercício físico. E como que isso se reflete, né? Porque, por exemplo, a gente vê que o padrão de pressão, ele, com a atividade física, diminui. E é engraçado até assim, a gente às vezes afere a pressão da pessoa um momento antes de fazer exercício. Aí ela pratica o exercício e aí a gente espera um pouco e vai aferir de novo. E a pressão já está um pouco mais baixa. Porque é isso que o exercício físico faz, né? No início eu me assustava, assim, com algumas pessoas, com a pressão que a gente encontrava. E hoje a gente encontra tudo numa faixa mais baixa, sabe? De 12 por 8, 13 por 9. Que é o ideal, assim. Então a gente espera que essa etapa de 2014 tenha sido um passo muito importante que no final do ano que vem a gente tenha ainda mais criança, menos obesa, adulto, todo mundo, tá? E todo mundo com mais saúde. E mais importante, com gás pra gente correr, participar das nossas caminhadas. Eu queria mais uma vez dar os parabéns. Agradecer muito, muito, muito a todos os profissionais envolvidos, quem está aqui, quem nos ajuda. Como eu falei, a UF, os nutricionistas, os médicos, os nossos voluntários. Hoje tem um monte de voluntário ali. A minha mãe e minha tia lá coordenando aquelas atividades. Agradecer aos nossos parceiros principais nesse projeto, que é o Nestlé Nutri. Que não são só os nossos parceiros, mas eles acreditam na gente. Eles estão investindo, eles apostam. Não só dando um suporte pra isso acontecer, mas vindo aqui. Dizer muito obrigada pra vocês. Eu sei que tem alguns pais e mães aqui. Obrigada também por inspirar os filhos e avós. Por inspirar os filhos de vocês também nessa jornada de promover uma vida mais legal, uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável. Então, em nome da Nestlé e da Fundação, e do Nutri, muito obrigada. Denise Henrique, também atleta. Agradecer em nome de todos nós, ao Exército, a parceria de anos. A gente está muito, muito, muito contente de estar aqui, de novo. Dia 17 a gente está aqui, com as crianças, com os pais. E agradecer, gente. Vamos aplaudir o Exército, nosso grande parceiro. Porque sem ela, isso aqui seria complicado de existir, não é verdade? Então, a Priscila e a Terezinha. A Terezinha! Vitória! 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 E o Exército, não é verdade? Corri pra caramba! Não sou jovem, não é sério, não é sério